Música Salve rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala comigo? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Anime Fighting Simulator no nosso canal E o seguinte cara, no vídeo de hoje, eu acho que vocês estão ligados, mas pra quem não tá ligado Olha o pai com a espada mais rica do jogo, mano Agora eu tô dando 80 quadrilhões por tapa Já tô com 10 SX, tô quase alcançando aí os ceptilhões Só que eu queria testar, galera, porque assim, essa espada aqui, ela parece que tá bugada no meu INV Eu não sei muito bem o que aconteceu com ela, eu acho que tá bugada no meu INV Ela é a atual espada mais forte do jogo, não tem espada melhor que ela Só que o que acontece, mano, ela não desbuga, é sério, literalmente, mano Eu já tô na missão de pegar o bagulho do Zutira, véi Se eu conseguir 100 SX, eu consigo a penúltima espada do jogo E eu já tenho a última, esse é o problema, tá ligado? Mas toda vez que eu fecho o jogo e reentro no jogo, eu fico com a espada de novo Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Mas o que acontece? Eu vou tentar, dessa vez a gente vai tentar testar os poderes das outras espadas E fazer um nível de comparação entre elas E tipo, normalmente são as espadas que eu teria normal, né? Vamos ver quanto a gente ganha aí de Shward por segundo usando as outras espadas E isso eu vou ver aqui com meus amigos E aí, Trenk de boa? E aí, Nessuave? Então, ó, você tá 1.7 trilhões, véi, parabéns, mano O pai tá evoluindo, né, mano? É, evoluindo, evoluindo não tá, né? Bom, e me falaram um bagulho que eu tava falando muito errado, véi O quê? O Ishigo, ele é mais forte do que o Tanjiro pra usar Ué, mas você não sabia, não? Não, não, tipo, eu sabia que o Ishigo ele é melhor pra treino Agora não pra habilidade Eu quero comparar isso com você, cola aí, vem cá Eu vou testar duas habilidades em você, beleza? Uma delas usando o Tanjiro, outra usando o Ishigo, tá? 1, 2, 3 e... Usando o Ishigo Deu 322.7SX o último ataque Beleza Agora eu vou testar o Tanjiro Porque muita gente me falou isso, cara Que tipo, o Ishigo ele é mais forte do que o Tanjiro Porque o Ishigo aumenta 40% de poder em tudo E o Tanjiro aumenta 25% de poder na habilidade de Sword apenas Vai, 1, 2, 3 e... Vamos ver A verdade, mano, real, real, muito real, véi O Ishigo é mais forte que ele, véi Caraca, mano Oi, né? Tanjiro é inútil Ué Caraca, mano, o Tanjiro é inútil Eu tô de cara com isso Porque o Ish... Calma aí, deixa eu ver Ah, tá, entendeu O Ishigo ele dá mais dano Mas porém o Tanjiro ele nerfa mais dano Então tipo, numa batalha contra alguém que tem aí É... sei lá, mano Ó, ele aumenta 40% em tudo, ó Então tipo, o meu tapa normal vira isso aí Pra ter noção É... Você upa a espada com o quê? Com qual o... Mano, eu upa a espada com o Ishigo Normal, todo mundo upa a espada com o Ishigo Agora pra batalhar eu pegava o Tanjiro Porque eu falava, mano O Tanjiro ele aumenta as habilidades Talzinha é mais forte Só que a real é O Tanjiro ele é mais tanque Pra quem tá batalhando Já vou dar essa dica pra todo mundo Que eu já percebi Eu percebi agora O Tanjiro, galera Ele nerfa todas as habilidades Sword Slash Em 30% E tipo, ele buffa em 20% Então o que acontece O Tanjiro ele é muito mais tanque do que o Ishigo Tá ligado? E o Tanjiro ele buffa o seu Sword Style em 25% E nerfa o que você recebe em 20% Enquanto o Ishigo ele buffa tudo Tá ligado? 40% E buffa... E tipo, nerfa tudo 10% Tá ligado? Então tipo, todo dano que você me der Se eu tiver usando o Ishigo Vai ser 10% menor É... agora... Agora se eu... De espada também Mas tipo, só 10% Agora se eu tiver usando o Tanjiro Todo dano que você me der Vai ser acho que 30% menor E se for respiração É 20% menor Cadê? Deixa eu ver É, se for respiração É 20% menor Cara, o... O Tanjiro... Eu não acredito Caraca, mano Que bagulho, véi Nossa, eu não acredito, mano O Tanjiro é mais... É... É praticamente um inútil Perto do Ishigo Tipo... Oi, né? Caraca O primeiro ataque dá mais dano Qual? O do... Do Ishigo Dá 710 Se você não contou Dá 710 SX Ah, tá É verdade Dá 710 SX, né? Quase um cestilhão Sim Muita coisa É, muita coisa Caraca, o Ishigo é muito mais forte Tá, mas agora eu quero testar outra coisa, o Trunk É... Eu tinha... Eu tinha deixado de ter... Qual aí? Vamos pegar a grupa E vamos antes primeiro para o outro lugar, véi Que aqui é meio cocô, né, mano? A gente tá aqui na área onde tipo... É de desiniciante, pá Aqui fica o pessoal fraquinho Eu acho que nem você treina aqui mais Treino? Oi? Aqui é de 1 a 100 bilhões Nem você treinar mais aqui Você tem trilhão? Aceitei o grupo Você treina lá no... Você treina lá no Broly, né? Sim, sim Ah, tá Sabe onde eu tô treinando agora? Eu tô treinando no... Caidu É, no Caidu Muito irado E tão falando que vai vir um novo update Inclusive Eu já queria deixar uns bagulhos sobre esse update aqui na tela Galera, ó, se liga Já vou deixar um pouco aqui na tela É... Pelo que eu vi, pelo que tão falando Vai lançar... Mano, isso é muito louco Porque os caras tão fazendo isso muito programado, véi É muito, muito esperto Porque, assim Vai lançar a nova temporada de Short Art Online, certo? Sabia disso? Eu tinha falado, nossa Então... É, então Você falou isso? Falei Então Vai lançar a nova temporada de Short Art Online amanhã Tá ligado? Hoje, no caso, lançou, né? Dia 11 Lançou E o que acontece? Como eu tô gravando esse vídeo, tipo Um pouco antes O que acontece? Talvez eu traga outro vídeo só mostrando update Pra ver tudo que a gente pode mostrar de novo O que acontece? Eles falaram Mano, como vão aproveitar o hype de Short Art Online? O que nós vamos fazer? Vamos lançar a atualização em cima de Short Art Online Então, essa atualização nova que vai vir aqui Vai ser em cima do Short Art Online E também vai ter o Susanoo É, eu sei o Susanoo completo já Acho que já lançaram, não Não, não O Susanoo completo lançaram ainda não Não, não E se for vir aqui em Spacials, ó Cadê Powers? Tem aqui Rock, Paper, Durability Tá a mesma coisa Chakra A mesma coisa também Short Skills A mesma coisa Speed A mesma coisa A gente é a mesma coisa Então vai lançar No caso, deve ter lançado já hoje Tá ligado? Enquanto a gente tá gravando esse vídeo Não foi lançado ainda Mas já deve ter lançado hoje E a nova atualização também se trata Sobre Short Art Online Mas enfim Vamos testar aqueles bagulhos lá Que eu queria testar, mano Vamos ver Vou pegar o Ishingo aqui primeiro E vou ativar E vou ativar meu modo Hollow no máximo Vamos testar O dano se é muito diferente Calma aí 1, 2, 3 e Ei 11SX Beleza Agora vamos pegar o Tanjiro 11SX Vamos ver se a diferença é muito gritante Olha aí Ativa tudo, Tranqui Vai 1, 2, 3 e 10SX Caraca, é de 1SX, mano É muita coisa Mas agora eu quero mostrar tudo que eu consegui, mano Eu não sei se você tá ligado Mas eu tô usando uma espada aqui Que ela tá meio bugada, tá ligado? Mas eu consegui outras espadas, mano Eu consegui duas espadas novas, acredita? Uma delas é o Machado Divino de Rita Que é esse aqui, ó Olha só Aham, olha aí Eu dou um tapa com ele Ele me upa 1 quadrilhão por tapa Claro que a espada mais roubada do jogo Me upa 80 quadrilhão, né? Mas ele me upa 1 quadrilhão por tapa Você tá com ela ainda? Ah, sim Se eu relogar, sim Ela tá meio bugada E a outra que eu liberei é a EA Que ela me upa 10 quadrilhões por tapa Da hora, né? Olha só Deixa eu ver Deixa eu ver o design dela Ah, aqui, ó Esse negócio vim, ele tem como usar junto com a transformação do Borulho ou não? Ou é um ou... Não, não, é outro Ou é modo hollow ou é esse aqui Olha só Mano, essa espada aqui também é muito louca, velho Agora a próxima espada que eu vou pegar É a Uchiha É a Uchiha Ah, a Bangai É, não, não E por último Agora é a Bangai E por último é a Tensia Zangetsu Que é a Bankai, né? A última A Tensia Zangetsu Que é a Bankai, acho que é de selada, né? Não sei se é muito bem isso Que é tipo a própria espada As espadas de Kose, pá Falta quanto? Mano, eu nem sei, velho Pra mandar bem a real pra pegar Ah, a Uchiha Falta sem SX, tá ligado? É, então Falta sem SX Eu tô fazendo Eu tô pegando esse Uchiha aí Enquanto eu treino Durability, mano Minha Durability treina lá no bagulho Sabe qual é irado? Minha Durability, sabe onde ele treina? Negócio do Dragon Ball Super Não, do Show de Arte Online Sério? Aham Eu não conheço nada desse mapa aqui Sério? Nada Caraca, mano Eu tô muito louco pra testar um novo update Na moral, velho Eu tô muito louco pra testar um novo update Que agora tem vários jogos no seu novo update, tá ligado? Tem o... Acho que o Blocks Fruits no seu novo update Lançou, lançou Agora, tipo O Anime Fight Simulator tá lançando esse novo update Que, tipo Vocês tão ligados, né, galera? Pra quem não sabe de tanta coisa que vai ter É só vocês no Discord deles também Que lá eles mostram, tá? Mas, tipo Vai ter aí várias coisas Tipo Uma delas é o Suzano Outra é, tipo A dimensão nova Que vai ser o Show de Arte Online Provavelmente a dimensão nova vai ser Pro pessoal muito forte treinar, tá ligado? Tipo Os caras que tá ou que tá aliões Porque nessa dimensão aqui Já não tem onde os caras treinar, velho Porque o máximo que você treina aqui é 1000SX Depois disso aí acabou Que é um septilhão Aí, tipo Quem tá octalhão Não consegue evoluir, tá ligado? Porque... Oi, né? O quê? Imagina o requisito Pra treinar na outra dimensão, mano Essa aqui o máximo é quanto? Essa aqui é septilhões, né? É Então a nova deve ser octalhões O octalhões Essa aqui é septilhões A nova deve ser octalhões Pra decalhões, tá ligado? Mano Até lá, será que você pega ou não? Se eu pego octalhões? É Não, né? Não, não, não Nem ferrando Mas nem ferrando muito, velho Tem que ser muito forte Se liga, ó Tá vendo, ó O pessoal tá empacado Nossa Oxi Ah, esse aqui deve ser a DM, velho Mano O que que é o D? O D? É O cara tem que ter... Deve ser esse cara a DM, certeza Lá no spawn, mano Tem um cara com 32.2 UD 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 Pra você ter noção Nem existe esse negócio Nem existe esse negócio, velho Ó, acabou de ligar 1.5x evento aqui no mapa Mas Ó lá aqui, ó UD, tá vendo? O cara é UD, mano Eu não sei nem o que que é UD, velho Porque, ó É octalhões Decalhões Que é o D U é o quê? Décimo primeiro Sei lá É, eu não sei, mano É inglês, tá ligado? U seria o quê, mano? Eu não sei uma palavra em inglês com U, tá ligado? Tipo, D calhões seria o quê? Twelve Lões? Não Não Third Não, não, não É D alguma coisa D C D S, assim, ó Não É, não tenho a melhor noção, cara Não tenho a melhor noção que seria UD, velho Mas, enfim Esse vídeo eu tava me dando um bagulho na cabeça Eu revertero que eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, velho Mas, assim, galera Hoje eu mostrei pra vocês praticamente, né As novas atualizações E também quanto as minhas espadas estão dando aqui de multiplicador E as minhas duas novas espadas Uma sendo a EA E a outra sendo o Machado Divino de Rita Que, tipo Me dão muitos multiplicador, cara Olha só, mano Uma normal me dá 309 trilhões, tá ligado? Olha lá Tipo Uma Excalibur O quê? Será que ela dá mais poder no sol? Igual o do Scanner? Não, nada a ver Não, nada a ver Caraca, o meu tapa normal de sword só dá 203 milhões de sword, velho Nossa, dá muito pouquinho, velho Agora com a EA que multiplica versus 80 O bagulho dá 16.10 quadrilhões É um absurdo, mano Enfim, eu vou continuar upando aqui, Drank Eu vou upar mais uns bagulho meu aqui E a gente se vê no novo update, cara Eu tô muito louco pra ver esse novo update lançando aí, mano Até lá eu te alcanço Falou Ah, claro Relaxa, eu te alcanço sim Mas enfim Galera, até o próximo vídeo Espero que tenham curtido Se tiver gostado Deixa aquele gostezão pra mais Comenta alguma coisa Pelos outros comentários Fechadão Até o próximo vídeo do canal Falou, tchau E fui!